olá meninas e meninos arteiros na aula de hoje vamos fazer um papai noel deitado com a caixinha de 200 ml tem muitos vídeos já com papai noel deitado só que é em caixinha de leite né uma caixinha grande e esse não esse eu usei uma caixinha de achocolatado eu peguei essa caixinha e higienizei ela dentro dela eu coloquei um saquinho com pedrinhas e fechei aqui em cima eu vou pegar um pedaço de manta e dê para poder encapar ela o nosso papai noel fica mais fofinho eu envolvo toda ela toda ela com essa manta como se fosse um pacote para quem está chegando aqui pela primeira vez eu sou Josineide Nunes do canal Josi Nunes Arteira Josi Nunes sejam muito bem-vindos ao meu canal de um lado do outro lado eu vou fazer a mesma coisa e fechar e então vai ficar assim para fazer a roupinha dele eu peguei um retângulo medindo 25 por 18 fechei ele na lateral e depois que eu passei essa costura para fechar a costura para fechar a lateral dele e eu abri assim e localizei o meio e aí na outra ponta eu passei uma costurazinha fechando eu vou fechar só um lado com a costura eu desvirei ele fica assim feito um saquinho e aqui eu vou botar o nosso pacotinho vou ter que ficar no meio e centralizar bem vou vir aqui pegar as duas pontinhas e vou dobrar elas para aqui para dentro faço um pouco de cola dobro uma faço um pouquinho de cola venho e dobro a outra faço um pouquinho boto essa parte para baixo e aqui em cima vou fechar fazendo um fuxico boto uma partezinha para dentro vou fazer um fuxico ao redor de todo ele e aí você já é inscrito no canal e ainda não for inscreva-se toda terça e toda quinta às sete da noite temos vídeo novo curta o vídeo compartilhe comente nos comentários me diga de onde vocês estão para saber até onde esse vídeo está chegando eu moro aqui em olinda pernambuco brasil estou dizendo brasil gente é porque aqui no canal tem meninas que são de fora do brasil assim vai ficar a base do corpinho vou deixar reservada aqui do lado agora nós vamos fazer as perninhas para as perninhas eu peguei um retângulo medindo 12 por 12 e meio por 11 costurei na altura do 12 e meio desvirei ficou assim porque eu desvirei eu peguei passei uma costura reta só de um lado depois que estiver desvirado viu bota a costura do lado e passa a costura reta aqui eu enchi vai ficar assim a perninha depois desse passo os pezinhos eu fiz ele em feltro fiquei no feltro duplo costurei recortei, enchi e colei aqui na perninha você vai colar o sapatinho a botinha dele nesse lado que tem o fuchico viu depois que eu costurei, que eu colei aí eu vim e fiz esse acabamento com o feltro branco peguei uma tira de feltro dobei as bordinhas dela para dentro vai ficar com acabamento mais bonito aqui são as duas perninhas eu vou pegar as perninhas vou vir aqui no corpinho vou virar essa parte que tem a costura para cima e vou posicionar a perninha deixa eu ver se está do lado certo se não está quando você for botar as perninhas você tem que ver o pezinho você vai botar virado assim o lado que está a costura é o lado que vai ficar a pontinha do pé para cima porque quando as vezes virar vai estar na posição certa vou pegar primeiro uma perninha a costura eu vou deixar para o lado de dentro vou vir com a cola e colar ela aqui vou pegar a outra perninha já está tudo na mesma posição certa as duas costuras da perna vai ficar para o lado de dentro e os dois pezinhos virados para cima a perninha fica sobreposta uma sobre a outra aqui segura um tempinho vou deixar secando aqui para a cabecinha dele eu cortei um círculo de 16 cm fiz o fuxico enchi e agora nós vamos colar um pedaço de feltro branco nessa parte aqui de trás para poder fazer o acabamento faço cola aqui um pouquinho distante da abertura um pedacinho do feltro um retalho e prendo aqui peço bem vou deixar secando bem essa cola a cola que a gente tem esse segredo gente acho que tem que deixar ela secar não é só botar e já ir trabalhando a peça não porque se você não esperar ela secar ela vai ficar mostrando aquela cola afastada uma da outra e ficou com acabamento muito feio vou deixar ela secar ali enquanto isso vamos fazer a parte dos bracinhos para o bracinho eu risquei o molde os moldes você não se preocupe que vai estar na descrição do vídeo entendeu eu estou usando o cetim mas você pode fazer com cetim, tricoline, oxford, feltro tudo dá certo eu dobrei o tecido do cetim risquei o molde eu costurei recortei e enchi o bracinho e fica assim nessa parte onde tem o fuchico é onde eu vou colar a mãozinha foi feito da mesma maneira cortei risquei, cortei, enchi e colei aqui para fazer o acabamento dos bracinhos eu vou ter que botar as duas mãozinhas de frente uma para a outra faço o acabamento de um braço deixo virado assim para cima vou fazer o outro acabamento porque se não fizer isso termina fazendo a posição errada aí quando você vai ver ficou errado o bracinho faço um pouquinho de cola e vou começar o acabamento esse acabamento pode ser feito com carapinha o pelúcia no meu caso estou usando o feltro para fazer esse acabamento também pode ser fita pompom o que você tiver aí não deixe de fazer a sua peça porque você não tem o mesmo material que eu estou usando faz com o que você tem o importante é fazer não deixe de fazer aperte um pouquinho desfie a peça da cola que não dá por cego para a gente está vendo? os dois acabamentos ficam na mesma posição a pontinha termina virada para cima vamos pegar de novo o corpo do nosso papai noel que já está bem sequinho vou desvirar ele vou vir pegar a cabeça vou tirar o excesso do feltro que já secou a cola todo o excesso vai ficar assim a frente assim agora eu vou colar deixa eu arrumar alguma coisa para botar aqui embaixo para ficar melhor para vocês verem eu não colo essa cabecinha aqui na frente não eu colo ela aqui acima veja acima do fuxico viu faço um pouco de cola colo a cabecinha aqui colo acima do fuxico para não ficar muito tempo aqui parado esperando que a cola seque vou tentar prender ela com os alfinetes se pudesse ir agilizando as outras peças vou deixar aqui no cantinho é assim mesmo gente precisa andar tem que ter paciência não adianta querer fazer correndo que vai ficar tudo feio agora nós vamos fazer o cabelo o cabelo o cabelo eu peguei uma régua que eu tenho aqui enrolei medir 15 centímetros e sair enrolando dando voltas e mais voltas até completar o tanto de 15 centímetros não pode ser apertada porque senão quando você for tirar vai ser ruim de tirar você vai dar várias voltas até completar a distância de 15 centímetros isso você pode fazer em um papelão também viu você pega dois papelão em sentido contrário cola um no outro e faça isso depois que eu fui encher os 15 centímetros aí eu vou vir costurando aqui por cima dando pontinho atrás em todo ele para prender os fiozinhos da lã eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer essa barba é o vídeo do papai noel feito na garrafa de vinagre vou deixar aqui o link do vídeo na descrição fica assim aí agora eu vou retirar é só puxar aqui ela vai se soltando pronto depois que ela se soltou eu já estou com a barba aqui pronta fica assim se você quiser você pode vir e cortar aqui ela fica toda abertinha mas eu quero ela desse jeito vou voltar lá o papai noel mais uma vez ficou assim agora vou botar mais um pouquinho de cola para ficar com a cabecinha mais para trás nós vamos vir com o bracinho esses bracinhos vai ser colado na sua lateral lembre-se que essa parte que tem esse acabamento fica para o lado de dentro vou colar um nessa posição e o outro na outra posição cada um de um lado faço cola segura um pouquinho cola no outro braço e posiciona ela aqui segura um tempinho vou botar uns alfinetes aqui também assim para poder segurar para poder soltar para aparecer na cola vou deixar daqui assim vou botar esse rolo de linha aqui embaixo para poder ficar mais fácil para trabalhar com ele agora eu vou pegar a maquiagem vou botar um pouquinho de blush na bochechinha dele já curtiram menina o vídeo se não curtiu curta logo porque você deixa para curtir depois quando estiver perto do final termina esquecendo está acontecendo muito isso já botei a bochechinha agora eu vou vir com a barba e veja a altura que eu quero ela quero que ela fique aqui assim faço cola venho com a barba e já boto ela na posição que eu quero e aperto vamos apertar bem vamos apertar bem agora nós vamos fazer o bigodinho dele vou pegar e dar dez voltas assim corto e pego o fio e vou amarrar aqui por dentro e vou amarrar aqui por dentro tira aqui do dedo se você quiser você vem com a tesoura e corta as duas laterais mas eu não quero ele cortado aqueles lacinhos para combinar com essa barba esse excesso que ficou sobrando aqui o bigodinho o bigodinho está pronto o narizinho veio um fuxicozinho de dois e meio um círculo de dois e meio enchi fiz o fuxico e esse vai ser o narizinho dele eu vou fazer um óculos para ele o papai noel o papai noel com óculos porque esse papai noel ele vai estar deitado nessa posição que ele está aí que vocês estão vendo e ele vai estar lendo as cartinhas que as crianças estão mandando para ele por isso que ele está nessa posição aí já estou jogadão no chão falei as cartinhas vou pegar um piloto a grossura que eu quero que fique o diâmetro do óculos duas voltinhas tira umas duas voltinhas tira tira fica assim já o óculosinho dele agora vou a interferência na posição que eu quero porque ele fica mais fechada e ele viradinha assim para a cima Faço um pouquinho de cola aqui, aí eu encaixo esse óculos assim, deixa eu pegar um tempinho, depois eu venho com o bigode e vou colar aqui. Enferta bem, depois disso eu vou vir com olhinhos adesivos, para mudar um pouquinho, eu sempre faço os olhinhos pintadinhos, dessa vez eu vou querer olhinho no adesivo. Faço um pouquinho, ele já vem com uma cola, mas para garantir que realmente vai ficar fixo, eu boto um pouquinho de cola, e já colo ele por dentro do ovo, de um lado e do outro, assim. Se você quiser, você pode vir e pegar um retalhinho de feltro e recortar a sobrancelha. Não tem molde, é uma coisinha muito pequenininha, muito simples, é só botar a sobrancelha nele. Fica assim, eu boto em cima do outro pedacinho do feltro e vou tentar cortar mais ou menos o mesmo tamanho. Desse lado e recorto do outro lado. Faço a cola e colo aqui por baixo do óculos. De um lado e um pouquinho do outro também. Pronto. Aí agora para finalizar o rostinho dele, eu vou colocar o narizinho. Esse narizinho ajuda a prender mais ainda o óculos. Agora vamos fazer o acabamento da roupinha dele. Eu vou pegar outra faixinha daquela que eu dobrei. Ela tem quatro centímetros e eu dobrei um centímetro mais ou menos, meio centímetro aqui para dentro. E vamos começar a fazer o acabamento. Nós vamos começar aqui por baixo. Cortar esse fiapinho no setinho. Pegar aqui da emenda. Assim, essa partezinha daqui eu vou colar aqui em cima. E assim eu vou dando uma volta ao redor de todo ele. Como se fosse aquela barra que tem no casaco dele, né? Aqui botando e apertando. Aqui também. Tá vendo? Ela é pequenininha. Depois eu vou ver o tamanho que ele vai ficar para dizer a vocês. A caixa de leite também fica bonito, só que ele fica bem grandão, né? Eu gosto muito de peça pequena. Daí fica ao gosto de cada uma. Venho aqui. Puxo para cá e finalizo aqui. Aqui eu vou esperar secar para depois vir recortar o excesso. Tá vendo que ela já escondeu aquela parte. Eu vou pegar o feltro preto e vou recortar uma tira para representar o cinto, né? Só que esse cinto dele não vai estar com a fivela, porque como vai estar virado, né? A parte de baixo da barriguinha dele, não precisa botar a fivela. Eu vou cortar uma tira que você vê que dá para dar a volta. Vamos fazer a mesma coisa. Viro aqui. E assim mais ou menos eu começo a colar ele. Cola e vou colando. Não esqueça de se inscrever no canal. Tem muita peça de natal para vim por aí, viu? Muita coisa bonita. E aqui eu vou finalizar encontrando com ele aqui na outra parte da costura. Venho cortar essa parte de baixo, a parte branca que já tá fecha. E agora recortar o dos cintos também. Faço um pouquinho de cola, só pra prender bem. Fica assim. As perninhas já com o corpinho. Agora essas perninhas se você quiser deixar reta, espicadinha pra trás, você pode deixar. Só que eu quero ela assim. Ele tá deitadinho no chão, tá lá descansando, olhando as cartinhas, tá bem descontraído. Por isso que ela é sobreposta uma sobre a outra. E aqui eu venho, passo um fio de cola e prendo. As perninhas cruzadas. E agora eu vou passar cola aqui e prender assim, pra ficar tudo junto. E vou deixar esse encostadorzinho aqui um pouquinho, pra poder colar bem. Enquanto ele tá ali esperando, vamos agora fazer o gorrinho dele. O gorrinho dele eu risquei no cetim. O molde vai tá aí, como eu já disse a vocês. Costurei e desvirei. Corta aqui essa linha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho de novo. Vou botar um pouquinho aqui atrás dele pra escorar as perninhas dele. E agora vamos colocar esse gorrinho nele. Essa costura lateral eu gosto de deixar desse lado de cá. Venho com a cola, passo aqui. Venho e encaixo aqui. Venho aqui na parte de trás. E vou passando a cola onde eu quero que prenda o gorro dele. Pronto. 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 Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz na perninha dele e na mãozinha. Venho com essa faixa branca, começo a colar aqui da parte de trás. Eu vou dando a volta até juntar do outro lado. Na pontinha colo um pompom. E aqui eu fiz um cachinho, né? Com as miçanguinhas e as folhinhas de EVA. Se você quiser, você pode botar a fufua na manguinha dele. E assim vai ficar o nosso Papai Noel. Ainda tá faltando o saquinho, viu? Vou fazer o saquinho. Vou mostrar a vocês que é o saquinho das cartas. Pronto. Para fazer o saquinho, eu peguei um tecido e medi no mesmo tamanho do corpinho dele. 25 por 18. Se você quiser, você pode ir na máquina costurar. Eu vou fazer ele aqui colado. Passei um fio da cola quente. Juntei uma ponta com a outra. Passei uma ponta. Aliso bem. Vou achar o meio. Assim. E aqui eu vou passar cola novamente. Só de um lado. Segura bem. Aqui nessa bordinha dele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui para dentro. Aqui. Na mãozinha dele, você pode botar um presentinho, pode botar um sininho. Vai botar o que você quiser. E aqui eu vou colar. Entendeu? Eu dobrei. Como se fosse fazer a bainha. Dobrei para o avesso. Estou passando um pouquinho de cola. Pronto. Vou desvirar com cuidado. Não está costurado, né gente? É só colar. Fique cuidado. Calma, com paciência. Eu vou vir agora. Pegar aqui a tesoura para ajeitar as pontinhas aqui do fundo do saco. Assim. O nosso saquinho está pronto. Ele fica assim. Aí eu vou pegar um piloto. Retroprojetor, né? Aquele que a gente registra no CD. A gente faz os rostinhos. Eu vou escrever. Carta. Cartas para o Papai Noel. Aí eu vou precisar que não fique vazio. Assim. Luchinho. Eu vou botar um pouquinho de estimento aqui dentro. Dar um volume. E aqui eu vou vir amarrar. Vou tentar amarrar de um jeito que dê para ler o que está escrito aqui. Pode pegar uma fita, um fio dourado, o que você tiver aí. Para a gente fazer esse detalhezinho. Um fio aqui. 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 Eu vou amarrar depois eu ajeito. E aí eu vou botar isso aqui. Juntinho dele. Ele está deitado porque ele vai ler as cartinhas que as crianças mandaram para ele. E aí? Gostaria da nossa aula linha de hoje? Até a próxima aula. Tchau.